As pessoas vivem falando para mim, nossa, minha memória está péssima, nossa, eu não me lembro de nada, nossa, eu não consigo memorizar as coisas, eu não consigo aprender tão bem quanto eu conseguia antes. E os problemas de memória podem ter várias causas. Podem estar relacionadas ao envelhecimento, podem estar relacionadas ao estresse, podem estar relacionadas à falta de descanso, podem estar relacionadas a alguma doença. Então é importante que você consulte o seu médico, faça os seus exames regulares para saber se está tudo bem com a sua saúde. Os problemas de memória também podem estar relacionados com a carência de nutrientes. Então, vitaminas do complexo B, ômega 3, magnésio, potássio, são todos nutrientes muito importantes para o funcionamento adequado do nosso cérebro, para a produção de energia, para que a gente consiga fazer conexões entre os neurônios, para que nossa memória fique melhor. Existem estudos também mostrando que pessoas que comem muito açúcar ou alimentos de alto índice glicêmico têm maior glicação e também têm maior produção de proteína beta-amiloide no cérebro. Não é à toa que o Alzheimer tem sido chamado pelos pesquisadores de diabetes tipo 3. Então, controlar a glicemia por meio do consumo de proteínas adequadas, proteínas vindas do feijão, da soja, dos cogumelos, da lentilha, da ervilha, consumir gorduras saudáveis, o próprio ômega 3 vindo da linhaça, da chia, se você come peixe dos peixes, de água do mar, fria e profunda, consumir também carboidratos de baixo índice glicêmico, vindos de melão, de pera, de maçã, de brócolis, de repolho, de alface, dos folhosos em geral, da couve, isso tudo é muito importante. Então, consumir cerca de 400 gramas de frutas e verduras por dia é essencial. As frutas e verduras vão trazer com elas um monte de minerais, um monte de vitaminas, um monte de fitoquímicos, antioxidantes e anti-inflamatórios que vão proteger o cérebro. Para proteger o cérebro, o nosso intestino também tem que estar muito bem. Como assim, né? O intestino fica tão longe do cérebro? Mas, na verdade, vários estudos mostram que o intestino inflamado acaba inflamando também o cérebro. Então, se você quer ter um cérebro que funcione melhor, que tenha, te dê uma memória melhor, você precisa desinflamar o intestino. Então, tirar da sua dieta alimentos que te fazem mal, alimentos ultraprocessados, consumir mais frutas e verduras. E, se preciso for, suplementar os probióticos. São estratégias que vão desinflamar seu intestino, fazendo melhorar, fazendo funcionar melhor. E, com isso, você vai desinflamar também todo o seu organismo, inclusive o seu cérebro. Além dos probióticos e do ômega 3, a vitamina D também é muito importante. Existem muitos receptores de vitamina D no cérebro. Para avaliar se você tem a carência, basta fazer um exame de sangue, pedir a dosagem da vitamina D, para que você veja se você está com a vitamina D de, no mínimo, 30. Mas, muitos estudos falam que esses níveis de vitamina D deveriam estar em, no mínimo, 50, tá bom? Então, avalie isso com seu médico ou com seu nutricionista e, se preciso for, faça a suplementação também da vitamina D. Além disso, para desinflamar seu corpo como um todo e desinflamar seu cérebro também, você pode fazer uso de ervas e de condimentos. Existem muitas ervas e muitos condimentos que são riquíssimos em antioxidantes e também em substâncias anti-inflamatórias. Vamos ver aqui exemplos daqueles que têm mais substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias. Começando pelo cravo. O cravo é uma especiaria que muita gente só lembra de colocar quando é fazer, por exemplo, um arroz doce. Mas você pode colocar o cravo também no molho de tomate, você pode colocar o cravo nos seus chás. E o cravo é uma das especiarias mais benéficas nesse quesito de anti-inflamação. Além do cravo, existe a canela, o gengibre, o alecrim, dentre as frutas, o açaí, o camu-camu, o mirtilo, a amora, a casca da jabuticaba, a açafrão, salsinha, manjericão, pimenta, hortelã. Todos eles são ervas, condimentos ou especiarias que você pode adicionar na sua dieta diariamente. Não precisam ser todos diariamente, mas pelo menos alguns deles diariamente e que vão te trazer esse efeito anti-inflamatório e vão contribuir para a melhoria da sua memória. Agora, para a nossa memória estar boa, o sangue oxigenado tem que estar chegando lá nos neurônios. Então, movimente-se, não fique sedentário, tá bom? Se você passa muitas horas por dia sentado, trabalhando, levante-se, se alongue ou então faça uns agachamentos, não precisa ser muito não, se você fizer uns 10 agachamentos no meio do dia, isso já vai fazer seu sangue circular, porque você vai estar movimentando os maiores grupos musculares do seu corpo que estão ali nas pernas e aí você vai estimular o fluxo sanguíneo, né? Para você ficar suado no meio do trabalho, mas fazer isso, 5 agachamentos, 10 agachamentos já vai te ajudar bastante. Outra forma de fazer o seu sangue circular é praticando yoga. Os exercícios de yoga, os asanas, fazem também essa circulação do sangue, promovem essa circulação do sangue. São exercícios que não demandam de você muita energia, você pode fazer em casa, você pode fazer no trabalho, você não precisa estar vestindo uma roupa especial e muitos estudos mostram que a prática de yoga acaba fazendo com que o cérebro fique mais oxigenado. Dentro dessa prática de yoga também existem exercícios respiratórios e meditação e estudos mostram, estudos neurológicos mostram que essas práticas mobilizam diferentes áreas do cérebro, melhorando a memória. Se yoga não é para você, não tem problema, mas aprenda algo novo todo dia. Você pode aprender lendo um livro, você pode aprender conversando com uma pessoa, você pode aprender fazendo uma aula, você pode aprender assistindo vídeos no YouTube, mas aprenda algo novo todo dia. Não basta ver, tem que ver e colocar em prática, tem que fazer aquilo que você aprendeu, porque aí sim você vai criando novas conexões neurais e isso também contribui para a melhoria da sua memória. De qualquer forma, é importante você estar em dia com seus exames médicos. Existem muitas doenças que podem afetar a sua memória, então o médico vai poder avaliar se é só isso, se é só falta de descanso, falta de sono, estresse, carência de algum nutriente, sedentarismo ou se tem algo mais aí, tá bom? Bom, para saber mais sobre nutrição, sobre vida saudável, me acompanhe nos meus canais, tanto pelo Facebook, quanto pelo YouTube. Você também pode acompanhar meus posts diários no site andreatorres.com.br, site no qual eu também forneço vários cursos online, onde você vai poder aprender muito mais sobre nutrição, alimentação e o papel da comida na sua saúde. O que você vai poder aprender muito mais sobre nutrição e o papel da comida na sua saúde.